Que tal um doce pra alegrar, hein? Essa véspera de Natal. A receita que nós vamos ensinar agora carrega muita história. Já ouviu falar no Stollen, né? Esse prato típico alemão tem a cara do Natal. Reúne a família, faz você também. Imaginem uma receita que tem a cara do Natal. Tá aqui, ó. É o Stollen que a gente vai aprender hoje. Quem vai ensinar é a Sandra Gruel. E, gente, ela é artesã e ela aprendeu essa receita, sabe onde? Direto na fonte, direto na Alemanha. Você foi fazer um curso de tornearia, aproveitou, aprendeu certinho, passo a passo. É uma receita bem antiga, inclusive tem uma festa pro Stollen lá na Alemanha, né, Sandra? Isso mesmo. O Stollen é fabricado na cidade de Dresden desde 1474. É o único confeito de Natal que tem uma festa só pra ele, sempre no segundo sábado de advento. Não, e tem uma história linda por trás, então conforme vocês forem aprendendo a receita, vocês vão descobrindo todos os detalhes. Então anota aí os ingredientes e o modo de fazer. Pra massa, você vai precisar de 500 gramas de trigo, 150 gramas de manteiga na temperatura ambiente, um ovo, 15 gramas de fermento, 80 gramas de açúcar, 150 gramas de amêndoas picadas assim, grosseiramente, 150 ml de leite, uma colher de chá de canela e uma pontinha de faca de cravo moído, noz moscada, gengibre moído e uma semente de cardamomo. Sal a gosto. Pro recheio, 50 gramas de sidra, 150 gramas de uvas passas escuras, 150 gramas de frutas cristalizadas e 50 ml de rum. A preparação dessa receita começa 8 horas antes no mínimo. Você vai misturar a uva passa, num recipiente de vidro, a fruta cristalizada, e vai colocá-las de molho no rum. Esse rum, depois das 8 horas, as frutas vão ficar bem cheinhas, bem inchadas. Fecha, e vai descansar por 8 horas. Depois das 8 horas, elas vão ficar nessa aparência. Feito isso, em uma panela, coloque o leite, o fermento e o açúcar. Essa é uma forma de você diluir o fermento e contribuir para que a massa fique bem macia. Em seguida, a hora é de preparar a massa. Em uma vasilha, coloque o trigo, a manteiga em temperatura ambiente, o ovo, uma pitada de sal a gosto e misture bem. O ideal é que ela fique uma massa lisa, não muito mole. Depois dessa primeira mistura, você junta com o leite e o restante do açúcar. Esse processo tem que ser feito todo à mão. Misturados os ingredientes, a massa precisa ficar uniforme, não muito mole e lisa. Em forma arredondada, ela vai descansar por 30 minutos. Passado esse tempo, já pode colocar o recheio, as amêndoas, as frutas sem o líquido do rum. Em seguida, a canela a gosto, cravo moído, noz moscada, o gengibre, um pouco menos por conta do gosto forte e o cardamomo. Aí é misturar novamente e vai socando até ficar uma massa uniforme. Depois de ter misturado as frutas e as amêndoas e os temperos, vamos fazer então a forma do stone. Essa receita dá para fazer dois tolen, que ele pode ter de 750 gramas a quase 2 quilos. Então eu vou dividir aqui ao meio, duas porções iguais. E já vou fazer então a forma do stone. Não precisa do rolo, é só com as mãos mesmo. O stone tem um significado. Ele simboliza o menino Jesus envolto nos panos. Então é como se você fosse embrulhar alguém. Um lado para o centro e o outro lado cobrindo ali por cima. Essa é a forma do stone. Feita a forma, ele vai descansar por 45 minutos já dentro da forma, com o papel alumínio embaixo, que é para não grudar o fundo. Depois dos 45 minutos de descanso, ele vai ao forno a 180 graus por mais 45 minutos. Depois que saiu do forno, depois dos passados os 45 minutos, ele ainda quente, você vai pincelar a manteiga. A manteiga vai derreter, simbolizando os panos que envolvem o menino Jesus, você vai peneirar o açúcar de confeiteiro. Lindo, né? Cheio de significados. Uma receita incrível realmente. E o bacana é que também tem uma cerimônia toda também para armazenar, para servir, né Sandra? Depois de pronto, por exemplo, o que fazer? Você vai embrulhar em papel alumínio e vai guardar na última gaveta da geladeira. Por quê? Em dezembro nós temos o nosso verão. E ele é feito com manteiga, sem conservantes, sem nada. Pela temperatura mais baixa, você vai guardar na geladeira. Então deixa na geladeira. E a outra dica também é o servir. Por exemplo, como servir? Você vai servir numa tábua, né? Com uma faca arredondada, você vai dar um corte no meio. Você dá o corte no meio para que você possa tirar uma fatia e servir. Você tira uma fatia. Depois de servir, você vai juntar as duas metades para que ele não resseque. Pode voltar à geladeira para comer no outro dia. Ah, tá aí uma ótima explicação, viu só? Então, posso ficar com o pratinho? Pode. Vou encerrar essa reportagem, claro, provando, né gente? E olha, vale super a pena. Que amor, que carinho, né? Sandra, obrigada por ter feito esse Stollen para a gente. Aliás, soube que você deixou o passo a passo tudo preparadinho. Então, olha, ficou uma delícia, porque esse eu provei e amei. Se você tiver toda essa paciência, faça, porque com certeza é maravilhoso, viu?